A CIDADE NO BRASIL 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 A RAPORA A CIDADE NO BRASIL 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 EU SOU FAZENDO ESTAMOS FAZENDO FAZENDO ESTA FILMAGEM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FAMILA 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 É a maquia do meu rival É a maquia do meu rival Não me deixarei morrer Não me deixarei morrer Não me deixarei morrer É a maquia do meu rival Não me deixarei morrer É a maquia do meu rival Não me deixarei morrer Não me deixarei morrer Não me deixarei morrer Obrigado.